1 milhão de real a mais Uai, pra você ter uma noção, em janeiro agora, sobrou um dinheirinho pra mim, né? Aí eu tinha, sobrou 100 mil reais Aí eu peguei e fui, falei, vou ter que investir em alguma coisa, né? Então, peguei e comprei um pedacinho de terra lá, morro, pedra, erva, ruim Aí, todo mundo que ia lá, olhava e falava mal Não, isso aqui você não vai vender não, não vai vender não Em janeiro agora, né? Quando foi semana passada, seu Antônio, eu vendi por 200 mil à vista Até que eu tinha pagado 100 Então tá gostoso O sol se põe pra quem vende É O pai fala assim, ó O sol nasceu pra todos, mas a sombra é pra poucos, né? O senhor chegou aqui, o senhor botou isso aqui tudo no peito, seu sozinho? Foi trabalhando devagar, né? 2 mil e 9 pra cá É só, né? É só trabalhando Aqui eu sei que é, é, quantos milhões, quantos milhões fazendo? 7 milhões, não sei? Por enquanto, né? 7, quanto é o quê? Aqui, vai dar 7 7, quanto? 7, quanto? Era quando? 7, quanto é o arqueiro? Mas assim, um pelo outro? Tem que ser um pelo outro Eu não vou dar 4,5 da pira-beta Menos de 7 Compra o 7 e depois abata o outro preço Um exemplo Aqui, por exemplo, se o cara não tem, por exemplo, assim 7 milhões, se ele tiver 3 milhão Ou, sei lá, uma coisa assim Ele quiser, aqui tem como, por exemplo, dividir Metade, metade ou não tem como? Porque tem fazenda que não dá pra dividir O que tá documentado, o que eu tenho documentado, tá lá no sul Reto, assim Uma funilha, cara, hoje Eu não tenho umas 700 hectares E o resto pra cá é o que Eu só tenho o gel O gel Mas aí se quiser documentar, na Intermate, documenta daí Não tem problema nenhum Negócio de bunda, tudo Eles documentam a qualquer hora Deixa eu perguntar pra você Quantos que tá a pauta no Intermate? Que faz tempo que eu não mexo lá Ah, acho que o Edson falou que tá 45, 50 conto É que tá? Só? Você tá brincando? É, ele falou que tava isso 50 conto? Nossa, eu achava que dava uns 200 conto Ele falou que tava isso Mas que tem de 100 Que tem de 100 Ainda é barato, né? É barato, 100 e pouco a mil, você documenta Documento Então, senhor Antônio O que que eu gostei da nossa região aqui? Lá no Pará, não documenta a terra Sabe por quê? Porque a regularização fundiária lá Ela tá atrelada à parte ambiental Então, por exemplo Se a fazenda tem multa A fazenda tem embargo Ela já não cabe regularização E nós aqui, independentemente de multa e embargo Documenta, né? O que é o seu copo? Não, pode tomar Não, pode tomar Agora é sua vez Não, vamos comer primeiro Depois que eu como É? Então tá bom Aí o No caso do CPF Que a multa tá no nome Do meu menino ali A multa tá no nome dele? Aí continua Continua no caso Broqueado O CPF dele até Um dia Regularizar isso aí Entrar no acordo O Raimundo de Castanheira Tem Mundo, acho que De 2006 Sei lá Do outro lado do rio O Zé Lula tem Antes de 2008 Tá falando isso aí É, mas a Globo bate em cima Que ela é desgraça Ela é um câncer Atraso pro país Que ela tá da Globo Vai comer O menino já Não Já comeu E meu menino Não come de manhã Não é só o dia Só toma um cafezinho Não come nada Eu como de manhã Como bem E de meio dia também E à noite também Eu como essas horas É que eu esqueci Meu remédio Ficou Com o bom remédio Depois o almoço Você quer ver um peixinho frito? Nossa É bom demais? Eu quero comer mais É só pago Pro senhor Antônio Mas assim O que que eu vejo? Que nem por exemplo O senhor, meu pai O Zé Lula Com o meu pão O diabo maçou Mas o que acontece? Hoje Às vezes a gente não tem Aquele dinheiro Mas tem o patrimônio Se amanhã depois Deus abençoar O senhor vender aqui O senhor é uma pessoa Que se deu bem na vida Você pode chegar Nos seus parentes lá E falar Me dei bem Não é verdade? Pode mais trabalhar Na rua Eu trabalho assim Tudo amarrado Sim, também apertado E mais uma camisa Por causa da coluna Ixi, rapaz Também sou um problema De coluna Senhor Antônio Da boca da rodovia Até aqui Dá quantos quilômetros? Uns 20? Da BR? É Por aqui dá 14 E por aqui Dá 8 Com 11,19 Até no Zé Lula Eu vim Eu vim por aqui Agora eu vou limpar Por aqui Não sei se vai ter a terra Aquela do final da roda E hoje é da doutora A estrada está vindo aí Faz 20 anos Tem essa estrada A parte de mata aqui A parte de madeira Da serraria Já foi tirada ou não? Já Quando eu comprei As cadeiras foram tiradas Então o que vai ter aqui Mais é só uma catação Outra só Muita catação Madeira de seca Também Tem aí Que parece muito pensada Garrote Tem muito? Garrote Meridiba Moçananduba Itaú Um pauzão aqui Que não tem Jovem de 51 Aí tá Jovem de 51 Uhum Uhum É É É É É É Não falha Entender isso não Senhor Antônio Pelo amor de Deus Não acredito mais Senhor Antônio Lá na rua Lá nós estamos fazendo Cerca de castanha Cara Do tanto que tá difícil Madeira E aqui É uma área De uma terra Com pouca castanha Pouca Pouca Acho que não tem Mais 100 castanhas Nessa terra Tem Mas castanha Não tem esquisito Porque ó Lá nós tem castanha Lá desde quando Nós comprou Tem 15 anos Comprou lá Ainda tem cerca Que ainda Tá boa ainda Teve outras pessoas Que já utilizou castanha E não aguentou 3 anos Não dá pra entender É o tempo Eu acho que De cortar Será que é o tempo Tem que derrubar A madeira Sempre no minguante No minguante E marcar O cara tem que Marcar sempre Pra botar Pé pra baixo Pé pra baixo É madeira Tem sentido isso aí Na lua No minguante Derrubar Derrubou Marcar tudo Pra sempre botar A ponta Entendi É Tem uns trens Que o cara Tem que saber Que senão Não dá certo E não dá pra